Oi amor, tudo bem a vida? Bora de mais um recebido, mais um recebido da Boticário Pela nossa amada parceira lá no Instagram e aqui no canal Ivani, beijo, beijo, maravilhosa Muito obrigada por mais um recebido aí, mais um vídeo aí com Boticário Se você gosta da Boticário, então deixa ela aqui do amor, maravilhoso, aquele like do amorzão Se inscreve no canal também, temos a playlist aqui da Boticário, onde vai ter vídeos de abertura de recebidos, maquiagens, perfumes Então já fica por aqui É isso, vamos começar abrindo essas coisas aqui Bom, ela me mandou essa colinha tradicional, né, da Boticário Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos da Ivani, tá, pra vocês que querem um produto da Boticário diretamente com ela Com preço bacana, com preço aminho, com preço amorzinho Deixa aqui os contatos dela, também tem o Instagram, que ela tá sempre postando as novidades que chega As coisinhas da Boticário, que é lançamento, falando um pouquinho nos produtos também Então vale muito a pena vocês também ir lá no Instagram, porque é lá que tá todas as informações, tá bom? Ela também entrega nas estações, que isso é muito legal, acho muito bacana Entrega algumas estações, é tudo questão de vocês irem conversar com ela mesmo Mas vale muito a pena, que são preços bem camarada, bem amigo, bem amorzinho Vamos lá, o que ela me mandou da Boticário? Ela me mandou aqui um batom? Ah, é um batom da Intense, olha só Tá vendo? Vamos fazer vídeo de maquiagens aqui, amiga Se inscreve, maquiagem da Boticário Mandou um batom da Intense, eu amo a linha da Intense Até conversei com a Ivani sobre isso Que é uma das linhas que eu mais gosto da Boticário Porque eu usava muito, tanto que eu tenho kits de pincéis aqui da Intense Tenho coisas da Boticário, mas a maioria das minhas coisas eram da Intense Porque é um precinho legal, dá pra comprar de boa E são coisas boas, sabe? São produtos bons também Então teremos vídeos também da Intense aqui no canal Eu comentei com a Ivani, que eu dou prioridade em relação a Boticário A maquiagem da Bote, nessa linha da Intense Que é uma linha que eu sei que daria pra todo mundo ter, pra todo mundo comprar Agora, se lançou uma base da Make B, vamos supor, e vocês querem vídeo Só logo aqui embaixo, que a gente traz pra vocês também É base, resenhas de outras linhas também da Boticário Mas a Intense, vocês vão ver muito por aqui Porque é uma marca que eu gosto muito E eu quero estar mostrando pra vocês que Por ser a linha mais baratinha da Boticário Dá pra gente fazer makes muito legais Então ela me mandou aqui um batom Que a cor dele é o batom cremoso Babados Chama, ó Eu vou abrir com vocês aqui Como ela mandou só esse Então eu vou abrir já pra gente ver a cor A embalagem toda preta Muitas coisas Eu tenho muitos batons da Intense Aquela linha Cats Vocês lembram da linha Cats? Que tinha um gatinho na frente Gente, coisa linda Aquela linha, eu tenho Ó Bote normalzinha preta E vamos ver a cor que ela mandou Ai, ela mandou um nude Olha Muito bonito Um batom nude Eu amo um batom nude também Vocês sabem Fazer um molhão Pra ir pra igreja também gosto bastante Então ela mandou esse pra gente de maquiagem Obrigada, Ivani Tá louca Mandou também um álcool em gel Ai, que gracinha Olha, gente Da Cuide-se Bem Muito importante isso daqui, minha amiga Esse daqui eu vou deixar até aqui em cima das minhas coisas Pra estar usando ele Muito importante o álcool em gel, né? Nossa nova convivência Nossa nova era que a gente tá vivendo, né? Aqui no Brasil e no mundo Muito importante o álcool em gel Eu amei Vou passar um pouquinho aqui pra gente ver se tem alguma Ai, que cheirosinho Alguma diferença dos outros Nossa Cheiroso Cheiro de perfume Hum E absorve rápido Eu tenho agonia Daqueles álcool em gel Que parece com a pasta Que você passa assim, ó Não gosto Esse daqui não Esse daqui eu gostei bastante Rapidinho ele absorve Muito cheirosinho Adorei, Ivani Eu amei isso daqui Nossa, eu vou usar muito, né? Vai ficar aqui em cima das minhas coisas Esse é o nuvem gel antisséptico Obrigada, meu amor E por último do Boticário Ela me mandou um prêmio incorporar Ah, que delícia Loção hidratante desodorante Dream Banho de sorte Olha que embalagem, cara Que coisa mais linda Gente, que lindo, Ivani Eu amo embalagem, né? Eu amo embalagem Adorei Vamos sentir aqui o cheirinho dele A gente vê se ele é bom Vou fazer uns posts lá no Instagram, tá? Então vou lá no meu Instagram também Que eu vou tá fazendo uns posts dele lá Dez, né? De tudo Ai, que delícia Que cheirou assim Fresco Ele é fresquinho Deixa eu ver Se é isso mesmo Eu tô confundindo com Não, é isso mesmo Ai, que gostoso Que fresquinho Ele é meio fresh, sabe? Nossa, eu vou usar muito agora No primavera, verão Gente, que delícia Que perfume dele? Muito gostoso Uma delícia Maravilhoso Esse creme hidratante aqui Gente Você gosta de coisinha fresca Sabe? Aquele Coisinha bem verãozinha mesmo Aquele cheirinho fresquinho É esse daqui, ó Tá? Tira um print aí, ó E pede lá com a Ivani Muito cheiroso Fresquinho E muito hidratante, ó Não fica pegando Absorve rápido Ele é fino É um creme fino Sabe? Amei, Ivani Amei tudo, amiga Tudo E ela mandou também Tá? Não é da Boticário Ela mandou um batom Pra mim da Max Love Porque eles são Com uma lojinha também De maquiagens, tá? E aí ela me mandou aqui Um batomzinho da Max Love Muito lindo, ó Vermelho Ele dura 18 horas Acabamento mate Vegano Com 4ml Batom líquido Ultra confortável Sensação de lábio Sem batom E longa duração Ai, que bonita Essa embalagem Olha que lindo Deixa eu ver se ele é É, ele tem Deixa eu ver se ele tem Algum brilho Acho que não, hein Nossa, que lindo Esse batom, Ivani Ah Olha isso, gente Que cor bonita Que cheiroso Hum, cheirinho de fruta Que delícia Olha que cor bonita Que vermelhão Inclusive teremos aqui No canal em breve também Uma make Só com Max Love, tá? Amei Então você gosta de make Com produtinhos baratinhos Temos já da Ruby Rose Temos a Louise Ance E a próxima vai ser da Max Love Então você já se inscreve por aqui também Mas as coisas da Boticário Foram aquelas que eu amei Vamos estar aí juntando maquiagens Comprando Pra poder estar fazendo pra vocês também Só com o Intense da Boticário Que é uma linha aí que Dá pra todo mundo ter Dá pra todo mundo comprar A linha mais em conta aí Da dona Boticário Fela Ivani, né? Fela Ivani fofa Obrigada, Ivani Amor Eu amei tudo Eu amei demais, tá, amiga? Muito obrigada de coração Obrigada pela confiança também Aqui no meu trabalho Tá bom, lindeza? E se vocês gostaram Deixa o like do amor Pra ir bonito aí, né, amiga? Likezão do amorzão Se inscreve no canal Para mais vídeos Da Boticário Aqui no canal Tem bastante coisa chegando aí De vídeos da Boticário Então se inscreve Fica por aqui Fala no meu Instagram No Instagram da Ivani também Tá tudo linkado aqui embaixo Pra vocês lá Conheçam o trabalho dela Os posts As novidades que chegam Que fica tudo lá Registrado no Instagram dela Tá bom? Um beijo no coração Lindo, maravilhoso Que eu amo Quero te socar E a gente se encontra No próximo vídeo, amigas Saremos juntas Juntas novamente aqui, tá bom? Te espero, amiga fiel Te espero Beijo, até lá